Olá, olá, gente! Tudo bem? Eu sou o Felipe Curte, bem-vindos ao canal, se você está chegando agora. E se você ainda não está inscrito, eu vou lembrar a vocês que estamos com uma parceria com o Orlacr Shop para sortear uma jersey oficial da NFL. Essa aqui é do Braid, que eu comprei lá, inclusive, oficial, da Nike, tudo bonitinho. E estamos sorteando, aliás, vamos sortear em maio para um dos inscritos aqui do canal, uma jersey. Então não se esqueça de se inscrever, de dar like no vídeo, porque só quem está inscrito vai concorrer em maio depois do draft, tá bom? E se você quiser comprar sua jersey, uma jersey é até R$430,00 lá no Orlacr Shop, tá bom? Original da Nike, bonitinho. Orlacr Shop.com.br. Feito esse merchan inicial, vamos falar hoje, falando em Patriots, falando em Brady, falando em dinastia, etc. A gente vai falar sobre a aposentadoria do Robert Gronkowski, passa uma moto milhão aqui por hora para atrapalhar o vídeo daquele jeito que eu gosto tanto. E o Robert Gronkowski aposentou ontem, domingo. Agora são uma hora, mais ou menos, da tarde, e eu estou gravando esse vídeo. E o título do vídeo diz tudo, né? Eu tuitei ontem sobre, e para mim, o Robert Gronkowski se aposenta como o melhor taireno da história. Eu sei que é discutível, eu sei que algumas pessoas consideram o Tony Gonzalez melhor, mas tem outros também, tem o Antonio Gaze, tem o Kellen Winslow, tem o Ozzy Nilsson, tem o Dave Casper, tem um monte. Até o Mike Titka, que chegou a ser campeão com os versos como técnico, né? Ele foi um dos pioneiros na posição de taireno como recebedor. Muitos consideram eles, tem gente até querendo colocar o Jason Witten nessa conversa, etc, etc. Mas, para mim, o Robert Gronkowski é o dominante. Eu estou... agora vou abrir um parênteses. Eu estou viciado num negócio chamado Tecmo Super Bowl. Para quem não sabe, é um jogo de Nintendinho, de NES, que ele é muito simples, mas ele é muito divertido, de futebol americano. E é 11 contra 11 e tal. É muito legal. E nesse Tecmo Super Bowl, o Bo Jackson, que na época era o running back do então Los Angeles Raiders, ele era muito apelão. É de longe o cara mais apelão do jogo. Tipo, mais que o Michael Vick no Madden 2004. Ele era muito apelão, ele era imparável. Era um negócio assim, completamente imparável. E aí eu estava jogando o Tecmo Super Bowl ontem à noite, na hora que saiu, inclusive, a notícia da aposentadoria do Gronkowski, e aí eu fiquei pensando, cara, o Gronkowski saudável no auge, ele era tipo o Bo Jackson no Tecmo Super Bowl. Era um duelo completamente imparável. A gente viu defesas tentando colocar safety para marcar o Gronkowski, a gente viu defesas tentando colocar linebacker para marcar o Gronkowski, a gente viu defesas tentando colocar cornerback para marcar o Gronkowski, e muitas vezes sem sucesso algum. Agora, uma coisa que sempre se destacou para mim no Rob Gronkowski era a habilidade dele de bloquear. Nesse último ano, 2018, ele teve estatísticas horríveis em vários quesitos comparado ao resto da carreira dele. Mas teve uma coisa que ele continuou fazendo com excelência e com muita vontade, bloquear. Se você pega o tape, se você pega a câmera automobilística com todos os jogadores, aquela câmera aérea dos playoffs, você vê que o James Devlin e que o Rob Gronkowski tiveram um fator essencial no jogo terrestre dos Patriots, que foi muito bem sucedido, a gente viu quantos touchdowns o Sonny Michel teve. Então, ele não era só um recebedor grande, ele era um cara que era um tyrant mesmo, ele era o cara que se estivesse na linha, com a mão na terra, com três pontos, ele ia bloquear. Ele ia bloquear bem. E cada vez mais a gente vê, chegando no draft, uns caras que não bloqueiam tão bem. Essa classe é um ponto fora da curva. O Hawkinson de Iowa bloqueia bem, o Noah Fentz também de Iowa é um cara que sabe bloquear, mas a gente está vendo tyrantes chegando no draft que não tem a menor ideia como eles bloqueiam. Às vezes, ele até tem força de vontade, mas ele não tem a técnica, não tem a capacidade de bloquear como o Gronkowski fazia. Exemplos, o Aaron Sheehan, que é o tyrant de reserva dos Bears, e chegou com a alcunha de Baby Gronk. O Dallas Goddard também é um cara que chega com essa alcunha, Evan Ingram, Mike Zeck, e tantos tyrantes que chegam como o melhor tyrant da classe e que não tem essa habilidade de bloquear que o Gronkowski tem. Então, isso, para mim, sempre fez com que ele se destacasse e que fosse um tyrantes. E tem o fator dominância, que eu citei a analogia com o Bo Jackson. Era um match-up completamente imparável. Você tem aquela campanha contra os Steelers em 2017, aquela campanha derradeira no Highsfield, que dava vitória para os Patriots, que o Gronkowski não dá para parar ele. No Sunday Night Football, contra os Chiefs também, neste ano, nesta última temporada, ele teve um papel importante. O Super Bowl 49, contra o Seattle Seahawks, ele teve um fator muito importante. E no Super Bowl 53, se não fosse aquela recepção derradeira, colocando os Patriots praticamente na linha de gol, eu não sei se os Patriots teriam vencido o Super Bowl. Provavelmente sim, mas foi algo bastante importante à recepção que mata o jogo. Então, tem tantos e tantos momentos. Ele é alinhado como split-hand, como wide receiver contra os Steelers também, no início da temporada de 2015, no kick-off. São inúmeros momentos que fazem do Gronkowski, para mim, o melhor terreno da NFL. Quando a gente tenta decidir o gol, o melhor de uma certa posição, a gente vai por alguns critérios. Ou o impacto que o cara teve de revolucionar o jogo, de revolucionar a posição, ou, por exemplo, o Pelé, que era extremamente físico e muito mais físico que qualquer pessoa naquela época. É uma separidade enorme. Ou habilidade técnica, como, por exemplo, o Maradona tinha no futebol. Ou, enfim, a dominância. Tem gente que coloca ele, eu não concordo, mas a dominância do Nadal no Saibro. E por assim vai. A gente ou pega esse aspecto, ou aspecto estatístico, ou títulos. E o Gronkowski reúne tudo isso. Tem a questão da dominância, como eu falei, que era um matchup completamente imparável. Tem recepções incríveis do Gronkowski, principalmente na Red Zone, as 20 jardas finais do campo. Tem essa parte de dominância. Tem as estatísticas. O Gronkowski tem 15 jardas por recepção. É o melhor da NFL do quesito. E o segundo colocado é um tal de Jerry Rice, que, de longe, é o melhor wide receiver da história. Com um pequeno detalhe, o Gronkowski tem 30 quilos a mais que o Jerry Rice. Então, só por isso você vê que é importante. Gronkowski e Tony Gonzalez, os dois têm quatro temporadas para mil jardas. A diferença é que o Gronkowski teve sete temporadas a menos. O Tony Gonzalez é o talento com mais recepções para touchdown na história? É. Mas são 30 a mais. Tem recepções de touchdown. São 30 a mais. O Gronkowski teve sete temporadas a menos. Mesmo assim, o Gronkowski tem mais touchdowns por jogo, de média. O Gronkowski é o talento com mais recepções para touchdown na história dos playoffs. E tantos e tantos outros recordes. É um cara muito importante. Se eu fechar os olhos daqui cinco anos, com todo respeito ao Tony Gonzalez, que é um cara que é pioneiro na posição, que começa a trazer aquele biótipo de jogador de basquete. Inclusive, o Gonzalez jogou o March Madness para a NFL, para a posição de talento. Com todo respeito a ele. Mas o Gronkowski, para mim, é o melhor talento da história. É discutível? Claro que é. Haverá opiniões em contrário, com certeza. Mas não só com o Gonzalez, mas com o Anthony Gates e outros, como eu disse. Mas, para mim, é um cara completamente dominante e é um cara que, felizmente, se aposenta no auge. Depois de ganhar um Super Bowl, ele não teve uma temporada boa, mas ele se aposenta sem virar o vilão. Ele não vai sofrer do mal que o Eli Manning está sofrendo, queira ou não. Então, é isso. Fizemos o seu estrago que pudemos. Essas camisetas maravilhosas que eu uso aqui, de quarterbacks busts, você encontra em actionshop.com barra profootball. Use o cupom CURTE, meu sobrenome para mais desconto. E não se esqueça de se inscrever. Vou mostrar a camisa de novo. Não se esqueça de se inscrever para o sorteio de uma jersey oficial da NFL. Nike, bonitinha, original. É raro encontrar a jersey original no Brasil. E lá no Lackershop tem. Tá bom? Beijo carinhoso. Não se esqueça de comentar, mesmo se você discorde. E até a próxima.